Na rua 15 de novembro, as tradicionais bandeiras da Oktoberfest chamam a atenção e nas vitrines, acordos, trajes típicos convidam o cliente a entrar no clima da festa. Nessa associação de artesanatos, produtos da Oktober tem o ano inteiro, mas é no mês de outubro que as vendas aumentam. Esse mês de outubro é um mês que acho que todo comércio trabalha bastante para o que não ganhou durante o ano, ganha um pouquinho a mais agora para conseguir levar o resto do ano. Já são 15 anos confeccionando arquinhos e pintando camisas, tudo esperando a festa. Dona Maria passa mais da metade do dia trabalhando em função da data, mas para ela não é problema, o que não pode é ficar sem estoque nos 18 dias mais valiosos do ano. Não pode faltar nada, nunca, porque o turista vem, às vezes assim, o turista que ele é fiel, às vezes ele vem uma, duas vezes no ano, ele já chega entrando procurando aquele produto que ele já levou e sabe que é coisa boa, bonita e ele vem e leva. E aqui se encontra de tudo, canecos, todo tipo de acessório e até roupa para cachorro. Tem a sainha para as cachorrinhas e tem as calças típicas com blusinhas típicas para os machinhos. Tem chapéu, tem tiarinha para as cachorrinhas, elas ficam uma verdadeira frida. Tânia trocou o calor do Rio de Janeiro pelo calor do povo blumenauense. Há tempos ela faz artesanatos. Em épocas de outubro, sua especialidade é chapéus. Trabalha o tempo todo, até mesmo quando está vendendo. Se o cliente quiser mudar alguma coisa no acessório, ela faz na hora. Eu gosto do cliente, porque o que manda aqui é o cliente. Neste ano, Júlia quer ir caracterizada para a festa. Ela e as amigas decidiram comprar traje típico, mesmo sabendo que não vão entrar de graça. Independente se eu vou pagar ou não. O importante é estar... Isso, está na vibe ali, né? Na lojinha onde Silvia é vendedora, a medida de meia entrada para quem for trajado teve reflexos não muito agradáveis. Em comparação com o mesmo período do ano passado, estão vendendo menos. A gente está vendendo, mas diminuiu a venda. E depois tem mais lojas no comércio também, vendendo traje típico. Até lojas que nunca venderam, hoje estão vendendo traje típico. Então todo mundo está vendendo um pouco dos seus trajes e a gente sabe que caiu um pouco a venda também por causa da metade do ingresso, né? Que está sendo cobrado. Mesmo assim, é uma época de ouro para o comércio de Blumenau. Duas por ano era ótimo. Esta empresa de decoração, quem diga, mês de outubro, feste aliado ao início da primavera, não poderia ter outro resultado. Crescimento exagerado na procura por flores. Em geral, são mais as empresas que querem chamar a atenção dos moradores, dos blumenauenses e também dos turistas. Então a gente faz fachadas para chamar a atenção bastante nas ruas de Blumenau, para ficar bem bonito. Muito, né? Muito, né? Muito, né?